Olha, o corpo de uma mulher de 31 anos foi recuperado do rio Piracicaba, em Antônio Dias, segundo o Corpo de Bombeiros. O corpo, que já estava em estado avançado de decomposição, foi visto às margens do rio, em uma área urbana de difícil acesso. A Gisele Ferreira vai contar sobre esse resgate desse corpo. Por favor, Gisele. O corpo de Kelly Cristina Vasconcelos, de 31 anos, foi visto por moradores de Antônio Dias, às margens do rio Piracicaba. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima já estava em avançado estado de decomposição. E ainda como estava em um local de difícil acesso, foi necessário usar técnicas de ancoragem, providenciar ali acessos para poder fazer o resgate do corpo da vítima. No momento em que os militares realizavam ali a retirada do corpo, a irmã da vítima apareceu e disse que a Kelly Cristina, ela tinha problemas psiquiátricos e estava desaparecida há sete dias, inclusive a família procurando muito por ela, nas redes sociais, enviando fotos na região de Antônio Dias. O corpo da Kelly Cristina foi encaminhado para o IML de Ipatinga. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação aí, né? Falei que o corpo foi retirado, né? Obrigado.